Eu abençoo o seu caminho, a sua vida material, financeira, o seu dinheiro, para que você tenha uma vida próspera, caminhos abertos. Eu evoco pela força, pelo poder do cravo, do elemental do cravo, pela cruz de Jesus, pelas mãos de Maria, pelo axé de Oxum, pelos caminhos retos, diretos de Ogum, os teus caminhos sejam abertos. Que pela força e o axé de Oxó, se a fartura encontre a sua vida, você encontre a fartura e trabalhe com ela, e com a prosperidade você possa ser feliz e fazer outras pessoas felizes. Que dinheiro nunca mais falte na sua vida. Em nome de Jesus, eu cruzo o seu caminho financeiro. Em nome de Maria, eu cruzo o seu caminho financeiro. Em nome de Oxum, eu cruzo o seu caminho financeiro. Em nome de Oxumaré, eu cruzo o seu caminho financeiro. Em nome de Oxum, eu cruzo o seu caminho financeiro. Para que seja farto, abundante, próspero. Que os seus negócios frutifiquem. Que todas as energias contrárias, toda miséria, toda vareza, toda falta, seja agora retirada, transmutada. Que os teus caminhos agora sejam alimentados pelo poder do cravo, da vitória, do sucesso. Que a força dessa energia do cravo possa adentrar os teus caminhos, a tua mente, as tuas emoções, as tuas palavras, os teus atos, conduzindo você a um caminho de realização material. Abrindo os caminhos para o trabalho, abrindo os caminhos para a sorte, que o dinheiro possa chegar até você pelos vários caminhos que o universo nos oferece. Seja pela sorte, seja pelo ganho, seja pelo retorno financeiro, o dinheiro encontra caminho até você. E este caminho aqui e agora está aberto em nome de Oxum. Este caminho aqui e agora está aberto em nome de Oxum. Este caminho aqui e agora está aberto em nome de Oxum. Eu rezo um Pai Nosso e uma Ave Maria para selar esta verdade da riqueza, prosperidade e abundância em sua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos e defendem-nos de todos os males. Amém. Assim é, com a força e axé dos orixás, com a força e o poder de todos os santos, anjos, arcanjos, protetores, seus guias, mentores, protejam o seu caminho, abra as portas da felicidade, do sucesso, da prosperidade, da riqueza material financeira. Axé. Amém. Axé. 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 Axé.